Cerol é o nome atribuído a uma mistura de cola com vidro moído, que é aplicado em linhas de papagaios, também conhecidos como pipas. O cerol é aplicado diretamente na linha que será usada para empinar a pipa. A cola serve como aglomerante, enquanto o pó de vidro serve como abrasivo. O resultado é uma linha extremamente cortante, que pode trazer riscos, inclusive de morte, para quem aplica e para quem usa a linha com cerol. Muitos acidentes fatais ocorrem com motociclistas que passam por áreas onde crianças e adolescentes empinam papagaios. Geralmente, nos casos fatais, é o pescoço dos motociclistas ou pedestres que entram em contato com a linha da pipa com cerol. De acordo com moradores, acidente desse tipo já foi o segundo nos últimos dias registrados na rodovia PR 580. O que está ocorrendo aqui, todos os dias, tem umas crianças que estão soltando pipa com essas linhas de cerol, e aqui é um tráfico muito grande devido às empresas que tem, a usina, esse tráfico que tem do pessoal que vem do Mato Grosso do Sul, e esse pessoal que fica trabalhando diariamente, passando todos os dias aí, está se arriscando, tanto pelos buracos, esses dias eu fiz uma entrevista sobre os buracos, e agora com essas linhas de cerol. Isso aí quase matou o rapaz hoje aí. A só que pegou na mão, se tivesse pegado no pescoço, tinha sido fatal. Inclusive eles mesmo também estão se arriscando. Eles ficam atravessando a rua toda hora aí. As pipa caem do outro lado e eles ficam atravessando a pista, mesmo no horário de pique, que é os horários que eles voltam de escola e o horário que o pessoal está voltando do trabalho. E uma dessas brincadeiras com material proibido quase causou uma tragédia na PR 580, nas imediações do Parque da Jabo de Cabeiras. A vítima foi Adriano Monteiro de Carvalho, de 32 anos, que teve ferimentos graves na sua mão. O rapaz conduziu uma motocicleta. Ele foi atendido por uma equipe de socorristas do SAMU. Por volta de umas 6 horas e meia da tarde, fomos acionados para atender esse rapaz, que teria cortado a mão com a linha, com presença de anzol, né, utilizado pela criançada soltando pipa. Chegando no local, ele já estava com um pano contendo sangramento, mas fez um corte bastante grave ali na mão dele. Ele estava tranquilo, como eu disse, o sangramento já tinha sido contido. Nós só encaminhamos ele e no hospital vão ser feitos melhores exames. As crianças utilizando desta linha com cerol, elas colocam a vida dos condutores ali em risco e a delas também, né, pela prática, que não é muito indicada. Não é indicada, inclusive. E aí